Aqui dá pra andar com o celular na mão, né? Ah, olha aí! Você pode botar seu celular na mão e caminhar tranquilamente, filmar o que você quiser e mexer, que é uma sensação maravilhosa, você vai adorar! Muito obrigado por você ter vindo hoje! Muito feliz, palmas pra vocês, se deram todos! Caralho, eu vim aqui começar essa entrevista assim, ó. Portugal, Portugal. Wilson, Portugal é massa, né, velho? É muito legal, muito bom, gostei muito. Já é a segunda vez que vim aqui, só demorei um pouco a vir, né? Porque ano passado foi muita correria, gravamos muito filme, muita coisa, então demorou a vir, mas viemos e viemos esgotados. O cara é brabo! Então, porque o pessoal tá gostando também. Cara, a gente deu uma voltinha na fila lá, olha, muito português ali esperando pra ver o teu show. Meu, você vindo do Nordeste do Brasil, pra agora nessas fronteiras Europa, português ali ansioso, respirando... Esperando o teu show, que emoção, né, brother? Cara, muito bom, é muito bom, muito bom. A gente sabe que o trabalho da gente tá cruzando fronteiras, né? Mais de oito mil quilômetros de distância, é isso, mais ou menos? É, um oceano, né? Ou então, daí tá passando tudo isso aí, a galera tá gostando, só felicidade, Zé. Vai virar filme? Tá vindo um lugar maior o dia, sei lá. E vai virar vídeo nosso lá? É, vamos fazer um negócio bem bacana, é surpresa ainda, vocês não podem saber, mas já já vocês estão sabendo o que é. Olha, ô, eu vim aqui totalmente despreparado, não por ser jornalista, mas vim despreparado, porque eu acompanho o teu trabalho, sou teu fã, então não tinha o que estudar, porque você é você mesmo. Eu sou a Vitória, que sou eu, mesma. É, exatamente, a gente vai tentando ser o que a gente é a vida inteira, né? E você conseguiu passear, conhecer alguma coisa em Portugal? Sim, sim, muito até. Da outra vez a gente teve até mais tempo pra andar, só que eu não conheci tanta coisa quanto eu conheci agora com menos tempo. Eu mandei aqui esse carrinho elétrico, né? Fui, dei uma volta, fui nas praças, brinquei lá, gravei vídeo na Praça do Comércio, lá e me diverti, me diverti aqui. Maravilha, olha, Brasil-Portugal, esse canal é elo de ligação Brasil-Portugal, quero saber do índice, o que você gostou em Portugal? O que você recomendaria pra galera que vê os teus vídeos lá no Brasil, em Portugal? Quem não conhece Portugal, o que você recomendaria? Aqui dá pra andar com o celular na mão, né? Ah, olha aí! Acho que eu indico, você pode botar o seu celular na mão e caminhar tranquilamente, filmar o que você quiser e mexer, que é uma sensação maravilhosa, você vai adorar. Eu amei isso. Pode ir do caixa eletrônica a dois também? Não, tranquilo, de boa, pode sair. Nem bota no bolso não o dinheiro, vai na mão mesmo, fazendo assim. De marido certo! E comeu? Quem comeu? Sim, sim. Você gosta? Sim, sim, eu matei saudade do pastel de nata, né? Pastel de nata. Que não sei porque a gente não faz muito isso lá, não devia fazer mais, né? Bacalhau? Bacalhau eu não comia ainda, por meio de dieta, e bacalhau tem um pouco de sal, né? Aí eu tô esperando um pouco. Você tá assinadinho aí, brother. Tô tentando ficar, tô tentando. Ô Edson, tivemos aqui a bandeirinha portuguesa, olha só que bacana, né? Muito bonitinha. Olha, é muito representativo, porque Portugal também te ama, viu velho? Obrigado, muito obrigado. Um abraço a todos os portugueses aí, que curte o meu trabalho, e tô ansioso pra ver a risada aí de vocês aí no palco. Olha, e já dizem o seguinte, que sorrir é o melhor remédio. Então, eu aqui em nome brasileiro, em Portugal, já há muitos anos, Canal Brasil Portugal, eu quero agradecer você por levar a cura para o mundo. Se sorrir é o melhor remédio, você curou muita gente aí nesse mundo, né? Muito obrigado, obrigado. Sinto lisonjeada, realmente. A vontade que a gente tem no nosso trabalho, que além de ganhar dinheiro, conhecer o mundo e, sei lá, viajar, é saber que o nosso trabalho faz bem, onde a gente vai, que ajuda, de certa forma, as pessoas, é matar a saudade, um pouco da saudade do Brasil, não sei, sei lá, algum momento ruim, então, muito obrigado aí, se eu ajudei. Olha, aqui em Portugal, tem um grito que é muito famoso aqui, que é Portugal, olê, olê. Mas não fala Portugal. Tá. Fala Portugal. Portugal. Portugal, olê, olê. Portugal. Abre a bandeira aí. Olê, olê. Olê, olê. É Portugal. Portugal. Olê, olê. Olê, olê. Obrigado, Brasil, Portugal. Tamo junto, um abraço a todo mundo, se inscreva aí no canal, clica aí em gostei, faz tudo que dá pra fazer nas mídias sociais, segue o rapaz, segue a moça, segue o câmera, segue todo mundo que você está ajudando, hein? Um atrás do outro. Exatamente. Valeu, Whitson Nunes. Eu deixo as crianças andarem só aqui dentro, Deus do livro, deu uma merda, cai esse inferno aqui, e isso aí. Eu me casei com a mulher, hein? Olha que legal. Eu nunca pensei que eu pudesse chegar no nível de vida que eu cheguei, que eu deu um jato. Não sei o sentido de um paraquê. Pular, não. Eu lembro que eu andava muito naqueles negócios, como é o nome daquele negócio? Um Brasil em Portugal.